...deputado federal, o major do exército brasileiro, major Vitor Hugo, do PSL. Bom dia a todos, uma satisfação muito grande estar aqui manifestando o apoio ao futuro governador Ronaldo Carrado. E nós que somos do PSL, o partido de Jair Bolsonaro, que vai eleger o futuro presidente do país, um presidente cristão, honesto e patriota, da mesma forma que o nosso governador, pode ter a minha oportunidade de fazer uma reunião no escritório político de Ronaldo Carrado. Junto com a primeira dama, com a futura primeira dama, expusemos o nosso projeto político com um grupo que vai muito além da minha pré-candidatura, o Cabo Simão, André Lobo, Murilo da Refriar, Rodrigo Baltieri, Aleph, Michael, João Paulo, são todos pré-candidatos a deputado estadual pelo PSL, que é o partido de Jair Bolsonaro, e que aqui em Goiás apoia Ronaldo Carrado para governador. Meus parabéns a todos aqui reunidos, de modo especial, aos componentes dos órgãos de segurança pública, a Polícia Militar de Goiás, aos guardas municipais, à Polícia Civil, ao Corpo de Bombeiro. Um grande abraço a todos e que o Ronaldo Carrado seja o próximo governador de Goiás. Parabéns, Raza.